Olá, sejam bem-vindos ao nosso workshop que está inserido nos dias da Casa Sustentável. Ao longo destes dois dias vamos ter demonstrações de produtos, workshop, como é o caso de estarmos aqui hoje, abrigoalas e também um repé de café. Tudo inserido na nossa agenda dias da Casa Sustentável. Portanto, o convite fica feito, mantenham-se connosco ao longo destes dois dias. Hoje vamos ensinar a reutilizar as madeiras que já não queremos. Aquelas madeiras que nós julgamos que são lixo, quando na realidade não são. E também latas de comida. Tudo isto vai ter uma utilidade e que nós podemos hoje ficar a saber através do nosso workshop. Já sabe que as vossas dúvidas são feitas nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. No decorrer do nosso workshop nós damos a resposta às vossas perguntas, senão mais tarde garantimos todas as vossas perguntas e irão ter uma resposta da nossa parte. Para antes falar sobre o nosso workshop de hoje, tenho alguém que é arquiteto de formação, mas é artesão de coração. Já vamos perceber porquê. Eu vou dar as boas-vindas ao João Peixe. Olá, João. Olá, Rui. Bem-vindo ao nosso workshop de hoje. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui e espero trazer algo de novo para as pessoas poderem fazer em casa, aproveitando madeiras velhas ou até mesmo paletes, como vai ser o caso. Ok. João, só antes de avançarmos e para perceber para quem nos está a ver, tu és o fundador da João Peixe Borderwood. Exatamente. Explica-nos só rapidamente o quê. Muito rapidamente, eu tirei o curso de arquiteto, percebi que não me sentia satisfeito sem trabalhar com as mãos, tive algumas experiências em que fiz projetos sociais construindo, como foi o caso da cozinha comunitária, edifícios de grande envergadura e, com o passar do tempo, percebi que era por aí que eu queria enverdar a nível profissional. Sendo assim, decidi arriscar, peguei nas minhas roupanças, comprei as minhas ferramentas e, através de um espaço que o meu tio me forneceu e que muito me ajudou, comecei a fazer as minhas peças. Peças artísticas, produtos de venda ao público e, eventualmente, quando as coisas começaram a crescer e as pessoas começaram a ganhar uma confiança no meu trabalho, mais projetos de carpintaria e de marcenaria discava maior. Então, digamos que esse é a tua principal ocupação. Sim, neste momento, acima de tudo, é isto, apesar de ter muitos outros trabalhos... É o tempo de arquiteto, mas és mais feliz, não é? Sim, sim, sem dúvida alguma. Gosto de complementar as coisas, não gosto de colocar todos os ovos no mesmo cesto, gosto de dividir, então entra o mundo da arquitetura, entra o mundo da carpintaria e marcenaria e, eventualmente, estes workshops, quem sabe, na futura... Conseguimos jogar tudo num projeto só, não é? Tentamos fazer isso o máximo possível, o tempo não estica, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Claro que sim. Pronto, então, vamos ao nosso workshop propriamente dito. Antes de mais, o material que é necessário para pormos em prática este projeto. Pronto, a nível do material, nós vamos utilizar, neste momento, paletes velhas. Pronto, muitas das vezes acabamos por encontrar, seja nos CTT, armazéns antigos ou outro sítio qualquer, paletes que já não têm utilidade e que podemos adquirir a preços baratos ou até mesmo grátis. Portanto, é uma boa fonte de materiais gratuitos, entra também a questão da sustentabilidade, porque estamos a reutilizar materiais que já não teriam outro fim. É que é importante frisarmos precisamente isso, esse ponto que tu focaste, é a sustentabilidade. Portanto, aquele material que nós acreditamos que já não tem utilidade nenhuma, vamos reaproveitar e dar uma nova vida a este material. E pensamos também, muitas das vezes nas nossas casas acabamos por deitar fora alguns móveis que já não vemos utilidade e vão apanhá-los ao lixo e poder reutilizar, como são chamados, os monos, não é? Que muitas das vezes encontramos e, se calhar, cortando daqui, aproveitando dali, faço alguma coisa para uma horta vertical ou uma horta caseira. E acaba por ser uma sugestão para outras pessoas. Exatamente. Depois julgamos não ter utilidade e depois vimos, afinal, sempre conseguimos fazer alguma coisa para o material. Sim, sim. Às vezes as paletes não estão ali ao virar da esquina, não é? Temos que aproveitar outro tipo de materiais. E eu tenho a certeza absoluta que as pessoas têm sempre aquele pensamento, ok, eu consigo fazer alguma coisa disto, não preciso ter exatamente uma palete, vou aproveitar vários restos e então criar a minha estrutura personalizada. Pronto. E então daí veio esta ideia, acho que eu... Hoje em dia quase tudo se aproveita, não é? Sem dúvida alguma. Principalmente a madeira. Vamos aproveitar as paletes. Pronto, neste momento eu tenho aqui três paletes em que nós vamos fazer um processo primeiro de desmontar algumas tábuas que não precisamos e depois a seguir de desmontar, para a pessoa perceber como é que será o processo, vamos pegar noutras que já desmontámos anteriormente, não é? Isto às vezes é mais complicado do que parece e também temos um tempo limitado, então temos que acelerar um bocadinho. Pronto, então desta maneira temos outras já preparadas. Primeira fase. Exatamente, exatamente. Pronto, pois a nível de ferramentas, cada pessoa tem as suas próprias ferramentas, não é? Não é obrigatório ter estas em específico. Nós vamos utilizar estas porque achámos que era o mais adequado e muitas das vezes até o avô, o pai, o tio já tem e nós vamos lá a casa e apanhamos e aproveitamos, não é? Reutilizar até mesmo ferramentas para além dos materiais. Pronto, neste momento, se calhar, para começarmos, vamos apanhar então no nosso pé de cabra para retirar as tábuas que estão em excesso em relação àquilo que queremos fazer, que é uma horta vertical ou a reutilização de paletes para fazer uma horta em casa. Pronto, temos aqui o nosso pé de cabra. Anteriormente nós já acabámos por... O pé de cabra não é para ajudar a retirar? Sim, exatamente. Pronto, o pé de cabra com o processo da alavanca ajuda-nos a colocar o peso aqui atrás, não é? E a retirar com facilidade muitas das tábuas que são mais complicadas. Nós anteriormente também já tentámos aliviar um bocadinho os pregos, que às vezes, como são feitos à pressão, colocados à pressão, é mais complicado. Mas pronto, neste momento, acho que basta utilizarmos o pé de cabra para conseguirmos retirar aquelas que achamos que já estão em excesso. E vamos reaproveitá-las. Ou seja, neste momento, nesta palete, nós temos 5 tábuas. Vamos retirar duas delas para as poder colocar na base de toda a estrutura, onde vai assentar a terra. Portanto, vamos reaproveitar o membro que estamos a tirar. Posso começar? Não posso? Pronto. A ideia é colocar o pé de cabra aqui e começar a fazer força para levantar as tábuas. Convém fazer isto com muito cuidado. Não vá a tábua sair disparada. E já temos. Pronto. Agora, aqui, nesta situação, há uma coisa que eu me esqueci de aconselhar, que é as medidas de segurança. Não. Eu entendo que tu terminasses. Eu peço... É muito importante para fazer essa questão. Que cuidados daqui... Sim, eu peço desculpa. Isto acaba por ser mais um hábito, não é? Uma pessoa está habitada na carpintaria, a despachar o assunto, e às vezes esquecemos que há coisas muito importantes, até mesmo para mim. Neste caso, eu ia recomendar que estivessem sempre preocupados com quatro tipos de materiais, aliás, ferramentas de segurança. São os óculos, são as luvas, são os óleos escutadores, e é a máscara. Neste caso, em específico, nós só vamos precisar de duas, que é as luvas. Para esta situação, em termos de utilizar o pé de cabra, e precisamos de agarrar a madeira, pode sempre haver uma farpa, e a luva vai-nos proteger disso. Outra questão é os óculos. Se nós apanharmos uma farpa, que saia projetada, pode apanhar-nos nos olhos, e isto vai ajudar-nos muito a não termos um acidente. As outras, eu acho que também são muito importantes, porque quando trabalhamos com máquinas que fazem muito barulho, é muito complicado estarmos constantemente a ouvir esse barulho, e vamos ficar com problemas auditivos, e isso tudo. A máscara, a mesma coisa, não é? Uma coisa é levantar uma peça em madeira, outra coisa é estar constantemente com a poeira à volta de nós, que não vai ser de nada agradável. Pronto, neste caso, temos aqui os nossos óculos, e temos aqui as nossas luvas. Eu deixo já o pé de escuro, por não ter utilizado logo de início, mas acaba por ser mesmo muito o hábito nós que estamos acostumados a trabalhar com ferramentas e materiais de carpintaria e mercenaria. Às vezes esquecemos as coisas mais básicas e importantes, e convém não repetir esse erro. Então, para tirar agora a próxima, vou colocar aqui os meus óculos, colocar aqui as minhas luvas. Há outra sugestão, antes de tirar a outra peça, que é os pregos. Há pessoas que podem reaproveitar os pregos se eles estiverem em boas condições, mas, por nome, o que eu faço é apanhar aqui no nosso martelo e martelar os pregos para dentro. Ok. Pronto. Isto foi só apenas para mostrar que desta maneira não há perigo nenhum em voltarmos a utilizar esta madeira. Existem várias maneiras. Existe a ideia de cortar o prego, existe a maneira de meter o prego para dentro, existe a maneira de reaproveitar martelando diretamente sobre outra madeira. Portanto, eu acho que vai depender muito de cada um. É a pessoa há de saber, olha, eu não tenho a possibilidade de arranjar parafusos, vou então cortar. Vou então guardar agora esta tábua aqui, que não vamos utilizar, aqui por baixo. E vamos então retirar a outra que eu tinha mencionado anteriormente. e por norma elas saem com bastante facilidade. Pronto. Vou novamente guardar aqui a nossa tábua para não nos magoarmos. Vou retirar os óculos porque agora não são necessários, mas vou manter as luvas para podermos agarrar novamente na palette e não haver uma... O que tu nos explicaste foi as principais regras e os principais cuidados de segurança que nós devemos ter quando vamos desmontar as peças da palette. Pronto. Acima de tudo é utilizar em luvas porque quando estão a tocar na madeira, da mesma maneira como eu vou agora levantar, podemos acabar por ter uma farpa em contato com a nossa pele, e magoar-nos. A nível dos óculos, pela questão de essas mesmas farpas poderem sair projetadas quando estamos a fazer isto. e existe outra sugestão que eu também posso dar. Neste momento os pregos estão virados para baixo, mas imaginemos que alguém tinha um prego virado para cima e não reparou. Então convém usar calçado adequado. Botas de biqueira daço e isso tudo. Vamos ser sinceros, é um pouco desgastante passar um dia inteiro, 9, 10, 12 horas a trabalhar com biqueira daço. Se for para um trabalho destes e houver algum cuidado, eu percebo que as pessoas evitem fazer isso. Mas também têm que pensar que podem acontecer acidentes e convém ter sempre cuidado com isso. Claro que sim, é sempre importante. Eu acho que é importante sugerir isto. Agora neste momento... Como é a próxima fase? Próxima fase. Tiramos os cuidados de segurança que já apresentámos? Pronto. Nós vamos virar então esta paleta e eu vou só mostrar o que é que nós temos aqui a nível de projeto. Então, imaginemos que temos esta paleta em pé, encostada, por exemplo, a uma parede da nossa varanda. Uma coisa que seria bastante... É importante que tens referido a este aspecto, porque a forma como tu estás a apresentar é como se já estivesse na parede. Pronto. É, exatamente. Aqui nós podemos poder fazer, temos este cenário, não é? Exato. Não seria muito agradável uma situação aqui assim dessas. Sim. Estamos a fazer da forma como se já estivesse na parede ou encostada uma superfície. Exatamente. Imaginemos que nós temos a nossa parede, encostamos e a perfusamos diretamente à parede. Pronto. Ela, em princípio, já não vai mexer. Ok. Mas isso será a posteriori. Primeiro temos que montar toda a estrutura e depois é que ela vai à parede. Exatamente. Então imaginamos que já está fixa na parede. Sim. Essa é o passo a seguir. Não, o passo final seria a parafusar na parede. Isto só por uma questão. Como nós vamos meter por baixo uma madeira, não é? Primeiro temos que montar a estrutura e depois é que quando ela está finalizada vai à parede. Contudo, eu gostava de mostrar agora apenas como é que será a ideia por trás. Toda essa operação é feita antes de ser colocada na parede. Exatamente. Imaginemos que agora temos aqui a nossa palete, não é? Em que já retirámos duas das tábuas e vamos reutilizar essas tábuas para poder colocar a terra no meio destes buracos aqui, não é? Aquelas em que normalmente são utilizadas para serem transportadas. Então, utilizamos uma das tábuas na zona de baixo e outra neste nível aqui. O que é que vai acontecer? A partir deste momento já temos uma base onde podemos colocar a nossa terra. Como é óbvio, isto depois vai depender de cada pessoa. O que eu sugiro é tendo este tipo de paletes e retirando duas das madeiras colocamos uma na base e outra a meio. E depois, aqui esta, vamos cortá-la para podermos colocar outro tipo de produto a nível agrícola, não é? Pronto. Seja ela qual for. Eu realmente não tenho muito conhecimento de agrícola e gostava de ter um bocadinho mais. Mas poder fazer com que a partir deste nível para cima a planta possa continuar a crescer ou o fruto ou o que é que seja. Então, se calhar, mais vale eliminar. Aproveitamos todo o espaço que está se livrando na palete. Exatamente. Claro que isto depois depende de cada um e é importante sabentar que não há uma maneira perfeita. E também depende do que vai ser colocado na palete. Exatamente. Pronto. Neste momento iríamos então colocar nestas duas zonas a nossa madeira que nós retirámos. Sendo assim, eu sugeria encostarmos esta aqui, não é? Que foi mais para demonstrar como é que iríamos então fazer isto. e agora viramos ao contrário e vamos imaginar que esta aqui é a base. Ou seja, virámos a palete ao contrário e vamos então a parafusar uma das tábuas na base e depois a outra aqui. Agora se calhar iria precisar da tua ajuda, Rui, se fosse possível. então vamos primeiro pegar aqui na nossa parafusadora. Eu vou tirar as luvas. Então aqui vamos construir a base. Exatamente. E o nível intermédio. Ora bem. Em primeiro lugar o que é que ele sugeria? Sugeria apanhar a nossa parafusadora e meter uma broca de madeira. Isto vai permitir que nós façamos o... É de quantos agora? Neste momento são de 3 milímetros. Esta que estamos a utilizar mas vai depender do parafuso. O parafuso tem 4,5. Portanto, utilizamos uma broca de madeira ou de metal ou de pedra ou o que é que seja sempre abaixo. Portanto, broca de 3, parafuso de 4 e assim sucessivamente. Exatamente. Neste caso estás a usar uma de 3. De 3, exatamente. Pronto. Agora vamos apanhar aqui numa das nossas tábuas. Que é as minhas? Convinha se calhar, olha, martelarmos novamente. Peço desculpa. Ok, cá está. Aqui os nossos pregos para não nos magoarmos. Vou voltar a calçar aqui as minhas luvas e vamos então preparar estas duas que eu pensava que já tinha martelado mas afinal não. Não, mas é mesmo assim para ver o que realmente está a acontecer. Exato. Há sempre um imprevisto. Claro que sim. E vamos também preparar a outra para não estarmos a repetir o processo desnecessariamente. Fica já tudo despejado. Exatamente. Uma das nossas batas. Será que foi o possível bem, João? Pronto. Então, como podem ver, a ideia será esta. Nós vamos colocar esta madeira aqui. Esta já tinha sido retirada anteriormente desta paleta e vamos reaproveitá-la. Cá está. Na mesma paleta estamos a fazer só que de uma forma diferente. Exatamente. A nossa mineórtica começa a ganhar forma. Exatamente. Neste momento vamos pensar que isto é a base. Só que estamos a montar desta maneira porque é muito mais fácil parafusar do que estarmos no chão e isso tudo. Vamos aproveitar a própria estrutura. O que é que eu aconselho por norma? Posicionarem primeiro aqui a vossa madeira. No momento em que acharem que já está como deve ser, pegam então na aprofusadora, na broca de madeira e vamos fazer um pré-furo. Ou seja, encontramos uma zona em que podemos posicionar a nossa broca. Furamos de um lado ao outro. Pronto. E agora sem retirar a tábua deste sítio para não perdermos o ponto de referência vamos então a parafusar. Como tal vamos apanhar no nosso beat ou na nossa ponteira. Eu por norma isto é assim podemos aproveitar para apertar ou aviviar aqui a nossa ponteira manualmente mas como já estou habituado a fazer isto todos os dias. Sim, justamente depende de cada pessoa. Têm os seus hábitos. Exatamente. Depende da experiência também de cada pessoa. Exatamente. Pronto. Então o que é que a gente pode fazer agora aqui? Vamos então começar a parafusar. Podemos reduzir aqui e controlar a velocidade com que a parafusamos porque se não tivermos na direcção certa vamos começar a moer a cabeça do parafuso. Pode ser demasiado. E depois é uma chatice para retirar. Temos que andar se calhar a tentar partir a cabeça e retirar com um extrator de parafusos. Pronto. Não vale a pena estarmos a chatear-nos quando podemos fazer tudo bem tudo bem à primeira. Ok. Ok. Pronto. E já temos a nossa primeira base. Vamos então à segunda. Avançar para o intermédio. Exatamente. Vamos repetir o processo. Vamos apanhar aqui a nossa broca de madeira. Normalmente dá para perceber a diferença das brocas na sua cabeça. Pronto. Se não tivermos a imagem final a broca de madeira tem sempre aqui um espigãozinho no meio que é aquela que vai permitir que nós encostemos e furemos a madeira de um ao outro. A finalidade também é diferente. Sem dúvida alguma. A cor também é bastante diferente. E ajuda a identificar mais facilmente. Exatamente. Vamos então agora colocar aqui no segundo nível. É sempre importante lembrar que isto está de cabeça para baixo. Exatamente. É a nossa base. Exatamente. vamos então fazer o pré-furo. Ah, ok. E agora mantendo isto no sítio vamos então voltar a aprofusar. Isto às vezes convém até ter uma aprofadora um bocadinho mais pequena porque quando temos assim um espaço facilita, não é? É, é, é muito melhor porque se tivermos um espaço muito pequeno e à partida foi muito grande às vezes é uma chatice para conseguir até meter os parafusos e isso tudo. Então vamos agora prende-me prende-o e aí escapou ok parece que não está com a ponteira adequada às vezes é também importante perceber se esta é a ponteira adequada ao parafuso e por isso é que faz este barulho está bem já está preso convém relembra como tu referiste há pouquinho muito bem estava de cabeça para baixo exatamente e agora digamos que normal vamos virá-la pronto isto depois a seguir cada pavete é uma pavete diferente há uma que acaba por ter mais espaço aqui do que os outros não é? portanto não está perfeita e daí então começamos a utilizar por exemplo sacos de lixo que temos em casa e podemos reutilizar cartão que é aquilo que vamos utilizar neste tipo de situação para colocar a terra para que ela não fuja não é? e por isso é que eu estou a dizer isto vai depender sempre do tipo de palete que nós temos há uma que fica já está mais outro exemplo de reutilizar o cartão às vezes até vem a encomenda que nós recebemos em casa cartão que nós vamos deitar fora podemos aproveitar novamente os sacos de lixo como tu falaste exatamente eu acho que é uma coisa extremamente importante quando nós pensamos na reutilização e na reciclagem de materiais que de outra maneira iriam diretamente para o lixo este projeto que nos apresentas realmente resume tudo o que é ligado à sustentabilidade tudo o que tu apresentaste aqui são produtos que são renováveis sim a maior parte das coisas acabam por ser coisas que aparecem na nossa casa e nós achamos que o caminho a seguir é lixo e não e se calhar às vezes dá para guardarmos e reaproveitarmos no tipo de projeto diferente e o que tu fizeste até aqui foi com uma única paleta exatamente pronto neste caso utilizamos outra só para desmontar para receber para passar a fase seguinte claro que sim exatamente pronto agora neste momento o que se passa é que temos aqui um gap muito grande um espaço bastante grande nesta situação mas nós vamos tapá-lo com o nosso cartão o que é que isso vai fazer? conseguimos resolver essa situação com o cartão seja o cartão ou seja como disse os sacos de plástico a ideia perfeita como costumo dizer que não existe sempre é por exemplo utilizar tela há telas preparadas exatamente para colocar terra e são específicas para este tipo o que temos em consideração é que tem que haver ali uma base para bloquear exatamente mas neste caso qual é a necessidade de irmos comprar a tela se temos estes cartões temos os sacos do uís que podemos reaproveitar e não só acabamos por poupar o ambiente como poupamos a carteira exatamente isso é extremamente é o principio é o que temos aqui hoje e temos estes dias da casa dos gestores exatamente eu agora se calhar ia só pedir para tirarmos aqui esta palvete quer essa minha ajuda? se faz favor retire esta? sim porque eu acho que está aqui em cima está aqui muito em cima pronto vamos então encostar e agora se calhar vamos então apanhar o cartão para podermos preencher ok pronto neste caso temos aqui este rolo de cartão vais fazer o corte do cartão com o X-Ato sim exatamente temos aqui o nosso X-Ato para abrir havia outra coisa que eu gostava e que me estava a esquecer novamente antes do cartão eu vou então sugerir uma coisa neste caso a palete parece que está a ser pouco aproveitada porque na realidade só temos dois pedaços de madeira nestes dois níveis e este não tem nada então o que é que ele sugeria? nós podemos cortar aqui este excesso para que o que é que venha deste nível possa continuar a crescer e acaba por ser presa aqui exatamente depende do que nós vamos colocar para poder crescer exatamente mais uma forma de aproveitarmos uma única palete exatamente eu volto a deitar aqui a nossa a nossa palete neste caso vou utilizar os óculos porque podem saltar podem projetar um bocadinho de madeira e há uma questão engraçada que é a questão das luvas existem pessoas que utilizam luvas para tudo eu por norma gosto de utilizar mais quando estou a trabalhar diretamente sobre a madeira e não a utilizar determinadas ferramentas porque imaginemos neste caso como é óbvio eu acabo por utilizar serras de esquadria serras de imersão serras de mesa ou seja discos que trabalham uma velocidade muito grande e no caso de eu estar a utilizar luvas se a luva ficar presa em vez de eu cortar a pontinha do dedo pode ir a mão ou pode ir o braço estamos a falar de gamas diferentes e de trabalhos diferentes claro mas até mesmo na situação do tico-tico se nós acabarmos por colocar o dedo muito próximo da lâmina e tivermos a luva a luva como é emborrachada começa a enrolar e a ir atrás a mesma situação aqui com a nossa parafusadora nós estamos a parafusar com o parafuso desgasta um bocadinho a ponta do dedo porque ela está a rodar sobre o nosso dedo quando estamos a segurar mas imaginemos se temos a luva ela vai começar a enrolar-se à volta do parafuso e à volta da ponteira acaba por ser perigoso não é? é como estou-me a dizer pior emenda que o soneto pronto neste caso eu aconselho a utilizar sempre um inspirador quando estamos a utilizar ferramentas neste caso vão ser cortes pequeninos e isso tudo até neste caso vais utilizar uma serra de recortes exatamente com uma lâmina para madeira a conhecida tic-tic exatamente e nós vamos cortar então este excesso que aqui está vamos utilizar os óculos por prevenção há uma sugestão que eu faço sempre a todas as pessoas e que eu acho que é importante que é nunca encostem a lâmina ou o serrote ou o que é que seja na vossa peça que vão cortar primeiro deixem-na acelerar e quando ela já estiver na velocidade máxima então façam o corte porque é que vai acontecer se nós encostarmos a lâmina ou o disco ou o que é que seja na peça seja ela de madeira ou outra coisa qualquer vai haver um coice porque a velocidade ainda não é suficiente para receber o material então no momento em que nós começamos a trabalhar já em cima dele vamos sentir que ele vai recuar vai dar aquele dito coice então aconselhas a encontrar a primeira velocidade certa por norma o que eu faço é eu posiciono aqui a lâmina não é verdade e o que eu faço é começo a trabalhar e depois então vou em frente neste caso isto é regulável temos aqui diferentes velocidades pronto isto depende daquilo que estamos a cortar neste caso qual foi a velocidade que utilizaste? é assim ela vai até 6 eu achei que seria adequado termos 4 porque por exemplo 1 e 2 é muito lenta um pouco mais que a velocidade intermédia sim sim isto depois depende daquilo que estamos a cortar imaginamos que estamos a cortar contraplacado ou MDF que é um material é um derivado de madeira muito mais fino ou mais frágil então mais vale utilizar menos velocidade e o corte ficar mais perfeitinho aqui é madeira raw é madeira que não tem propriamente uma preocupação estética então vamos acelerar um bocadinho sem exagerar pronto é senso comum acaba a aparecer um pouco cada um há de saber melhor bem gostando há uma coisa importante não no tico-tico mas acima de tudo nas serras circulares é nós só nos aproximamos quando ela parar totalmente não se mexe em lâminas não se mexe em disques quando eles estão a funcionar mesmo que carregamos de um botão desligar mas ainda há ali uma certa velocidade não é? e pode-nos magoar então é evitar ao máximo eu vou cortar então só o que falta pronto neste momento já estamos vais repetir acho que não é necessário isto era mais para fazer uma demonstração não vale a pena estarmos aqui Jorge, aproveito para te colocar uma questão que surgiu a madeira tem que ser protegida com algum produto tipo verniz sim, sem dúvida é assim neste tipo de workshop como temos tempo limitado não vamos aplicar mas convém usar sempre um protetor para o exterior pode ser um verniz marítimo pode ser pronto existem várias opções depende um pouco do gosto de cada um e daquilo que pretenderam mesmo que nós possamos utilizar esta mini horta em casa junto à janela sim também também recomendas utilizar um protetor eu acho que sim porque vai fazer com que as coisas durem muito mais tempo e não é muito mais complicada hoje em dia cada vez mais os produtos são produtos naturais à base de água e isso é uma coisa que é importante para não estarmos a utilizar produtos tão químicos até mais o que o efeito decorativo é o efeito protetor exatamente apesar de também haverem vernizes decorativos imaginemos que ah esta paleta é muito feia não vou pintar então vou usar um verniz que já na sua base tem um pigmento pronto e ficou carvalho ou ficou nugueiro ou ficou serjeiro ou ficou mais assim ou mais assim já é uma questão estética como é óbvio isto foi um corte assim mais à pressão mas as pessoas podem com mais cuidado apanhando aqui na sua fita agora quero uma distância de X a Y sim senhora apanhamos no lápis pronto lápis de madeira e marcamos ok vou marcar daqui isto é para sair pronto e neste tipo de situação já fica um pouco ao critério de cada um não é? se a pessoa quer uma coisa mais mais bonita vamos trabalhar assim ou esteticamente mais interessante vai também ter mais cuidado vai gastar mais do seu tempo podemos fazer de uma forma e depois ao longo do tempo ir melhorando exatamente transformando aliás até mesmo aqui este espaçamento que ficou por exemplo nesta tábua se nós decidirmos que temos mais madeiras vamos escolher as mais precisas vamos escolher aquela que ocupa todo o espaço aquela que tem a cor mais interessante ou mais bonita aquela que tem menos rasgos isso já parte um pouco da pessoa quais são os seus objetivos com este tipo de projeto pronto no momento em que nós já temos este espaço livre as plantas que vêm deste nível já podem continuar a crescer podem meter um camarão aqui e prender e continuar a crescer até acima metemos uma paleta em cima da outra pronto essa é também é o tipo de sene que podemos colocar uma sobrada exatamente e pode continuar a crescer tipo de trepadeira por exemplo pronto neste tipo de situação eu acho que agora iria precisar de ajuda agora é a fazer para o cartão não é? é exatamente se for chover ela até ficar presa na parede fica sempre um pouco instável não é? neste tipo de situação eu vou então cortar aqui razoavelmente uma quantidade pronto portanto não fizeste nenhuma medida não? não isto fica ao critério imaginemos que uma pessoa tem uma caixa de televisão antiga que tem 60 por 80 mas se calhar outra pessoa tem 120 por 160 ou seja tu recomendas a pessoa faz o corte e depois fica melhor pode fazer suas medições perfeitas ou seja não, não eu quero isto perfeito vou apanhar a minha fita métrica ou seja a distância que fica daqui aqui é X WB é Y WB é Z pronto tenho as minhas referências vou então marcar com o meu lápis e agora vou cortar eu cortei com XA podes cortar com uma tesoura seja o que é que seja eu como ao vivo estou a fazer uma coisa mais como é que eu ia dizer mais rápida pronto um processo mais rápido tempo para podermos exatamente pronto a gente agora marcava por exemplo aqui vou voltar a apanhar não dá a pena estarmos a tentar meter este cartão todo não é? temos mais ou menos assim isto pronto depois temos a questão dos preciosismos e eu acho que é importante cada pessoa sentir-se feliz com o que o projeto está a fazer mas vamos como tu referiste há pouco pode ser um cartão pode ser um saco de lixo pode ser o que preferirem pode ser mais perfeito mais imperfeito mas neste caso por exemplo seja um saco de lixo ou seja até mesmo um cartão que depois terminamos imaginemos que agora já temos espaço suficiente para meter a nossa terra claro que se metemos cartão com a água que nós vamos colocar nas nossas plantas ela vai começar a ficar empapada vai-se começar a deteriorar mas como também é um produto natural vamos chamar ele assim que se degrada naturalmente não tem propriamente problema falta dizer tem mais a ver com o objetivo e o preciosismo que cada pessoa procura também podemos optar por não fazer essa forma e não colocamos a terra mas isso já lavamos exatamente se preenchemos completamente com madeira na perfeição pode ser só madeira convém como disse anteriormente meter então um protetor para o exterior pronto por causa das intempéries temos a água inevitavelmente mesmo numa varanda há chuva oblica vamos chamar ele assim temos a questão do sol no verão se calhar podem estar 20, 30, 40 graus consoante o sentido em que estejam e assim sempre estamos mais protegidos o que é que eu ia sugerir agora que temos aqui um bocadinho do nosso cartão vamos apanhar aqui em agrafos no nosso agrafador e vamos prender o nosso cartão à paleta para que ela para que ela não seia daqui não foi atrás talvez este é a melhor forma de prender o cartão eu penso que sim por uma razão imaginemos o agravo prende em dois lados não é? se nós tentássemos meter por exemplo um prego ou um parafuso ele ia trespassar o cartão e ele ia ficar solto novamente com dois pontos mais fininhos o cartão como tem alguma resistência não vai começar a ceder pronto volto a dizer que há maneiras e maneiras de fazer o projeto caseiro da nossa horta existem pessoas não, não eu quero uma coisa adequada perfeita própria para isto a mesma situação aplica-se ao saco de lixo não é? como refletir exatamente ou seja eu tenho sacos de lixo vou reaproveitar não quero desperdiçar nada então vou utilizar isso pronto ou não não é que é uma coisa espetacular eu sei que na rua à merlã têm telas próprias para colocar a terra vou colocar a terra pronto e agora faz o corte para ficar aqui mais bonito pronto isto como é óbvio volto a dizer eu não estou aqui com preciosismos sim mas mais já faz esta ideia de que realmente o que é que se pretende algo mais funcional não é? portanto podemos não tem mais uns agrados e neste aqui que tinha um buraco muito maior já temos praticamente uma bolsa que pode receber a nossa terra portanto pode ser colocar a terra na zona de baixo ou intermédia a seguir meter aqui um camarão e em estilo trepadeira as plantas começam a crescer vai depender de cada pessoa mas pode surgir a necessidade de substituir este cartão não é? sim sim mas isso é possível da mesma maneira que nós temos um vaso e queremos transplantar uma planta retiramos muda-se a terra muda-se o vaso é um processo igual a qualquer outro pronto dá mais trabalho a seguir temos agora este projeto curiosidade então quando vamos regar por exemplo sim eu sugiro acima de tudo se estivermos a fazer este tipo de projeto termos madeira e possivelmente ou um saco de lixo ou uma tela porquê? porque aí vai receber a água e não vai fugir quase nenhum o cartão vai-se começar a degradar pronto portanto é preciso ter atenção consoante o projeto consoante aquilo que estamos a pretender imaginemos que é uma coisa momentânea para depois transplantarmos para outro sítio se calhar num processo o tempo que leva a fazer esse se for uma situação mais definitiva tu aconselhas em que realmente haja uma tela eu aconselho sim é daquelas questões quanto melhor qualidade tiver o material ou ferramenta que nós estamos a usar mais profissional vai ser o nosso trabalho vai ser mais durável vai ser muito mais durável e eu acho que é a melhor opção mas para fazer um pequeno workshop para iniciar perceber também como é que as plantas vão reagir na varanda a gente não sabe eu tenho uma ideia de plantar determinada planta na minha varanda e depois acabo a perceber que se calhar não é o clima adequado para aquela planta então mudou já foi o que tu referiste no início do nosso workshop depende daquilo que nós vamos colocar também na nossa mini horta exatamente é uma questão que fica ao critério de cada pessoa há pessoas já estão muito mais familiarizadas com as suas hortas já fizeram várias experiências eu como digo não é tanto a minha praia mas de qualquer maneira acho que dá perfeitamente para nós criarmos aqui um pequeno equilíbrio reaproveitando coisas pronto neste momento neste momento nós poderíamos deitar já a nossa terra para aqui para a zona do cartão e começar então a fazer a nossa agricultura podemos colocar na parte de baixo que aqui não leva cartão pode levar só madeira ou em questão da tela eu acho que por agora se calhar podíamos então encostar esta e dávamos aqui outra sugestão está bem também temos tempo ok vou aproveitar para te fazer uma questão que nos foi colocada o uso dos parafusos ao invés dos pregos é devido à facilidade de os colocar sim sem dúvida alguma muitas das vezes a questão dos pregos para quem não tem muita experiência acaba por ser um martírio o parafuso nós podemos estar com o apressador a parafusar a desaparafusar o prego às vezes basta falhar e é uma martelada no dedo que nem nada agradável portanto eu acho que é muito mais fácil também podemos não ter aquele espaço do cinto que referiste há pouco quando falaste da apressadora também convinha que fosse mais pequena para podermos trabalhar para no caso do martel também não haver o espaço do cinto para martelar e não é só isso por exemplo para o parafuso nós podemos fazer um pré-furo ou seja nós utilizamos a nossa broca de madeira fazemos um furo e assim podemos meter o parafuso na questão do prego não as duas coisas imaginemos no prego tem que ser direto não é? e uma pessoa que tenha menos experiência tem que estar a conseguir atravessar uma tábua e tem que estar a conseguir atravessar depois a outra para poder unir as duas peças então fiar ao cabo além de ser mais prática é mais seguro sim sem dúvida é sim também eu volto a dizer tem a ver com a experiência de cada um e as ferramentas que têm acesso por exemplo eu tenho uma pistola de pregos que é com compressor que é muito mais rápido eu posso chegar aqui tal 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 e está feito mas a maior parte das pessoas não tem e não vamos gastar uma quantidade imensurável de dinheiro para comprar um compressor para comprar a mangueira para comprar a pistola de pregos para fazer um pequeno projeto é precisamente isso é reaproveitar não gastar nem o ambiente nem a carteira exato a própria questão que eu disse é nós retiramos as tábuas e os pregos estão em boas condições se calhar nós podemos posicioná-las martelar e reaproveitar agora será que é necessário será que vale a pena se calhar não se calhar mais vale utilizando uns parafusos e uma parafusadora depois de martelarmos os pregos fazer este processo como digo isto depois depende muito de cada pessoa eu acredito que seria muito mais fácil tendo uma parafusadora parafusos e uma broca para poder fazer o pré-furo do que estar a tentar acertar os pregos e há outra questão nós fazemos um pré-furo portanto a madeira já está preparada para receber o parafuso mesmo que ele seja ligeiramente maior na questão do prego não se nós pregarmos diretamente apesar também acontece às vezes a parafusar sem um pré-furo nós podemos rechear a madeira imaginemos que a madeira em determinado ponto é muito frágil então é sempre importante fazer o pré-furo é na minha opinião eu acho que quando estamos a fazer um trabalho mais de precisão é muito importante fazer um pré-furo e que nos facilita depois a fase seguinte sem dúvida se estivermos a fazer um trabalho que temos que fazer muito parafusar muitas vezes ou pregar muitas vezes às vezes acabamos por desleixar-nos nesta situação e por norma o que acaba por acontecer é que a madeira racha aqui ou racha ali mas depois acaba por não ser visível uma questão que se calhar esteticamente não faz qualquer diferença pronto podemos fazer isso mas por norma eu aconselho sempre a fazer um pré-furo é muito mais fácil porque até podemos apontar o nosso parafuso em vez de estar aqui a segurar eu podia já ter posto só a ponteira agarrar a madeira e a parafusar porque o parafuso já está preso já não foge não estamos aqui a rodá-lo isto depois é como digo uma questão que depende muito das ferramentas que as pessoas têm e depende muito da experiência que as pessoas têm é uma história com o pé de cabra se calhar é muito mais rápido utilizar um tico-tico para cortar determinadas peças de madeira desperdiçando mais algumas e fazer aquela base do que está com o pé de cabra a forçar nem todas as pessoas têm a mesma força ou a mesma vontade com as ferramentas e é preciso ter sempre em atenção isso eu ia se calhar sugerir agora utilizarmos então as latas de comida que trouxe eu acho que é uma coisa que todos nós temos em casa lata de feijão lata de grão o que é que seja e que por norma vai para a reciclagem é muito fácil nós reaproveitarmos achamos que não que não tem utilidade e vamos dar uma nova à vida uma simples lata de alimentos por exemplo para plantas aromáticas uma salsa só precisa de um espaço pequenino pode perfeitamente utilizar uma lata de feijão e ter salsa não sei se é todo o ano mas pelo menos com facilidade entre outras plantas aromáticas pronto então o que é que eu sugeria imaginemos novamente a questão você trazeste aqui as latas para dar o exemplo sim 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 eu gosto preferencialmente de utilizar latas de comida porque se vem comida lá dentro as plantas e a terra não lhe vai fazer mal nenhum porque é que eu evito utilizar latas de outro tipo que podem ter produtos nocivos tem uma razão de ser exato exatamente eu preferi trazer porque achei que bom já que vou fazer este workshop e que vou reutilizar isto posso trazer perfeitamente a minha casa e mostrar que coisas que nós temos em casa são extremamente úteis para os projetos a partir de irmos lá colocar num lixo não nem vamos colocar essa hipótese na reciclagem por momentos não desacreditamos todos iriam fazer isso portanto colocado na reciclagem não o vamos fazer e vamos dar uma nova vida a estas latas exatamente eu digo a questão da comida porque por exemplo nós sabemos que ainda existem algumas tintas ou alguns verniz ou outros produtos que levam muito mais tempo a serem limpos isso exige um gasto de água desnecessário para poderem voltar a ser utilizados e colocados ao dispor das plantinhas para colocar a terra para colocar a nossa criação latas de alimentos eu acho que é o mais adequado porque tentar limpar por exemplo um balde de tinta ou um balde de verniz para que ele fique em condições adequadas temos que consumir muita água e não vale a pena estarmos a desperdiçar um recurso para depois termos salsa litros e litros de água portanto eu acho que é o mais adequado e se pretende aqui é que vai substituir um vaso exatamente e atenção estes agora vieram só com a cor do alumínio ou a lata normal mas podem perfeitamente pintá-los decorá-los criar caixinhas de madeira com restos de madeira das botas paletes exatamente imaginemos temos uma caixinha de madeira não é metemos a nossa lata lá dentro e o aspecto é completamente diferente não é isso é o que eu digo eu sei que existem pessoas muito criativas e das coisas mais simples fazem projetos incríveis ainda mais hoje em dia temos tudo ao nosso desporto basta procurar neste caso é pôr a nossa criatividade em prática sem dúvida alguma porque eu achei interessante voltarmos a pegar na questão das paletes porque em vez de agora temos uma palete deitada não é ok e estas três rífas então esta palete só para perceber quem nos está a ver portanto esta palete é a outra fase exatamente tu trazeste aqui três paletes como se fossem três fases devido ao tempo ser mais delimitado sim e o que eu achei interessante é que imaginemos que colocámos esta por cima da outra portanto desculpa só para percebermos e fazermos aqui um ponto de situação portanto um resumo do que temos feito até agora portanto tens aqui três paletes portanto utilizamos três fases e eu lembro também para quem tiver dúvidas já que falamos nisso qualquer questão já sabe que se sintam à vontade para utilizarem as nossas redes sociais Facebook e Instagram nós estamos aqui para responder ainda temos algum tempo e o João certamente está disponível para nos ajudar com as vossas dúvidas portanto três paletes como se fossem três fases e em que esta aqui já é a fase final sim digamos que temos dois projetos não é? o dois é um ou seja a primeira foi para ensinar a retirar as madeiras não é? a segunda foi para mostrar mais ou menos aquilo que podemos fazer com as nossas paletes ou com o nosso aproveitamento de madeiras e agora utilizando uma segunda neste caso dentro do mesmo projeto vamos imaginar que esta está encostada à parede e colocamos a outra como se fosse a nossa palete final exatamente e esta coloca-se fixa e já pronta para receber as nossas latas de alimentos como os nossos vases esta coloca-se por cima e imaginemos que rasgamos aqui a madeira na outra portanto as coisas podem continuar em estilo trapadeiro a subir e continuar neste percurso eu volto a ser muito sincero não sou uma pessoa que perceba muito de plantar mas de qualquer maneira tenho a percepção até porque a minha mãe gosta muito disso e já fez as suas próprias hortas foi que tu fizeste foi aí também? não, não tinha que sair a alguém pronto a minha mãe é a rainha do do it yourself boa e pronto em algumas coisas sim é verdade e então acaba por as plantas poderem continuar a crescer em direção à outra palete que está em cima então o que é que eu sugeria para além de termos este espaço livre que podemos colocar em cima da outra temos estas aqui mais avançadas onde podemos então parafusar as nossas latas de comida eu vou então só mostrar uma coisa pois precisava se calhar só é uns parafusar porque eu acho que não trouxe suficientes posso tirar aqui desta paleta então assim é mais rápido depois aqui já não temos mais nenhum despoixarmos o assunto rápido então o que é que eu ia sugerir parafurarmos as latas de comida neste momento elas já estão furadas eu já tenho aqui um furinho um pré-furo o pré-furo não tem única exclusivamente de ser feito na madeira pode ser feito noutro tipo de materiais para termos a facilidade depois de parafusar as coisas eu fiz previamente este furinho eu fiz previamente este furinho exatamente mas vou ensinar de qualquer maneira o que é que se pode fazer neste caso não vamos usar uma broca de madeira vamos usar uma broca de metal pronto porque a broca de madeira como tem aquela ponta como eu mostrei parece um pequeno espigão não ia conseguir furar mesmo que a coisa fosse o material fosse mais suave vamos estar a destruir a cabeça da nossa broca sem necessidade nenhuma cada macaco no seu galho que eu costumo dizer utilizamos a broca de coada consequentemente o material que vamos furar exatamente neste caso vamos utilizar uma broca também com 3 milímetros eu ia-te fazer essa questão 3 milímetros exatamente pela mesma questão que é nós vamos reaproveitar e já agora que aqui temos vamos reaproveitar os parafusos que colocámos anteriormente porque não utilizar a broca de 3 para o parafuso de 4 ou de 4,5 pronto aqui eu sugeria que arranjassem uma base bastante sustentável bastante resistente peço desculpa para poderem furar aqui neste caso apontam este tipo de latas também são bastante como é dizer maleáveis portanto não é preciso uma força descomunal sim nós podemos furar devagarinho por norma quando se fura com brocas de metal deve-se furar devagar porque senão a broca vai começar a aquecer e vai perder a capacidade de furar portanto é preciso ter atenção a isso que fica uma dica neste caso fura-se com muita facilidade não é? esta lata é resistente para algumas coisas mas bastante maleável vamos chamar-lhe assim para outras portanto temos aqui os nossos furinhos eu já tinha feito volto a fazer mas não é só para mostrar isto está furado voltamos a colocar aqui a nossa ponteira porque nós vamos aproveitar para tirar os outros parafusos e mostrar como é que vamos prender isto existe em várias maneiras de nós fazermos isto podemos criar a estrutura e a parafusar primeiro a palete ou podemos parafusar diretamente sobre a palete as latas já é uma questão estética eu quero por exemplo colocar dentro de uma caixinha de madeira então primeiro faço a caixa a parafusa a caixa a palete e posiciono então a latinha lá dentro neste caso como nós vamos fazer diretamente fazemos o pré-furo e o parafuso é que vai atravessar temos várias hipóteses de poder utilizar cá estava de acordo com a nossa criatividade exatamente eu agora vou então aproveitar devia ter trazido mais parafuso mas vou então colocar vou tirar aqui o cartão tira este ajudo não, não por agora não vou só deitar para poder desaparafusar ok vais colocar as três latas eu acho que sim eu acho que seria interessante para poder para se poder ver como é que ficaria esteticamente neste caso até temos a reaproveitar os nossos parafusos exatamente estamos a aproveitar tudo vou voltar a colocar aqui as nossas tábulas podemos voltar a pôr isto em pé e agora neste nesta situação se calhar ia-te pedir então a tua ajuda Rui só de favor o que é que eu vou voltar a sugerir vamos então fazer também um pré-furo mas agora com a nossa broca de madeira aqui está não, isto é de metal temos ah, fugiu está aqui olha ah, ok obrigado porquê? nós já temos aqui este furinho então nós vamos encostar à madeira e vamos furar um bocadinho para posicionarmos utilizamos o furo que já foi feito para é assim não é obrigatório porque no momento em que nós metermos o parafuso agora na lata ela não tem muito por onde fugir contudo se já estiver ali nós podemos apontar este parafuso que vai sair eu vou então mostrar voltar a colocar a nossa às vezes é bom ter duas parafusadoras que imaginemos uma coisa que me acontece muito é eu estou a fazer um pré-furo tenho que tirar a broca do pré-furo colocar uma ponteira ou um bit para poder parafusar um parafuso ou outra coisa qualquer e voltar outra vez ao pré-furo ganhemos tempo com o pré-furo exatamente se tiver duas como acaba por acontecer na minha oficina eu furo pego na parafusadora alguém está a trabalhar comigo está parafusar e é uma poupança de tempo gigante gigante pronto então agarramos agora ah eu sugeria também outra coisa se puderem comprar ponteiras magnetizadas é muito bom porque imaginemos que esta aqui agora está suspensa mas como não está magnetizada ela eventualmente cai se estiver magnetizada ela nunca vai sair daqui a gente só tem que ajustar acho que pode ser uma ideia interessante vamos devagarinho pronto já temos aqui o nosso parafuso já temos aqui o nosso pré-furo não é vamos apontar e temos aqui uma das nossas latinhas depois eventualmente podemos colocar outra aqui não sei se vale achas que vale a pena que fazemos acho que assim já dá para perceber exatamente volto a dizer é uma questão estética eu acho que se tivéssemos feito por exemplo uma caixa de madeira e depois então posicionássemos a nossa lata ninguém iria perceber o que é que se passa ali ali qualquer coisa de madeira até mesmo de fora nós estamos na varanda quem está cá de fora está aqui uma horta vertical até engraçada mas o que é que é aqui acaba por servir de sugestão para quem ver e certamente deve ter acontecido muito isso não é sim sim uma coisa que acaba por acontecer é tentar perceber consoante aquilo que as pessoas têm e aquilo que elas querem o que é que é possível fazer e há sempre maneiras e hoje em dia mas também só para percebermos melhor tu também acabas por não fazer não é? tu dás as dicas para sim depende da complexidade das coisas imaginemos que já me aconteceu fazer um espaço de co-work inteiro em que tinha que construir um auditório com dois degraus enorme tinha que fazer ripas divisórias tem que fazer painéis pronto ou seja não é qualquer coisa do it yourself é uma empresa que quer trabalhar comigo eu apresento o projeto ou eles apresentam o meu projeto e o orçamento isto faz parte de todas as coisas do trabalho aceitam ou não aceitam ponto outra coisa é uma pessoa que eu posso ajudar sem ter que ir à casa dela ah João olha tenho aqui este deck o que é que achas que seria melhor fazer ou não dizer olha eu pessoalmente acho que devias bichar tudo lavar bem utilizar um protetor do género x ou y não sei o que dá as dicas todas as indicações os conselhos mas é a própria pessoa é que coloca em prática tudo aquilo que aprendeu contigo exato porque eu acho que muitas das vezes não é necessário não é ir o profissional resolver uma questão se nós podemos partilhar este tipo de conhecimento e o que não falta hoje em dia são pessoas interessadas em partilhar com os outros todos estes projetos são focados na sustentabilidade exatamente e aproveitar o material aliás a maior parte das minhas peças de arte se não todas são de projetos que eu fiz este espaço de co-ouro por exemplo eu utilizei ripas de 60% e 20 milímetros as molduras de quase todos os quadros decorativos que eu tenho foram com os aproveitamentos que sobraram dessa obra olha já agora João como é que as pessoas podem contactar tens páginas nas redes sociais tenho Facebook Instagram canal de Youtube tenho site se forem ao site joaompeixo.com podem ver o trabalho todo podem também seguir no Instagram com joaompeixo.pt ou joaompeixo Brotherhood um eu mostro os trabalhos que fiz o outro eu ensino a fazer então tens dois sim eu decidi separar porque prefiro mostrar numa das páginas o que é que eu já fiz tipo um portfólio e depois outra em que eu aconselho as pessoas olha eu recomendava utilizarem esta madeira para exterior ah mas eu só tenho esta também é possível mas convém utilizar um protetor pré ou seja é mais uma questão de passar conhecimento do que propriamente mostrar trabalho é o que se pretende mostras disponível nas tuas redes sociais para qualquer esclarecimento portanto qualquer pessoa sente-se à vontade para poder questionar qualquer projeto seja mensagem privada seja mensagem privada seja comentário as pessoas podem perfeitamente contactar-me quanto mais pessoas fizerem perguntas mais difícil vai estar constantemente a responder mas eu vou tentar fazer o melhor possível às vezes pode levar um dia ou dois mas eventualmente irei responder à pessoa se puder e se tiver conhecimento e eu acho que há outra coisa que é muito importante muitas das vezes as pessoas não sabem terminar a coisa e não querem assumir que não sabem eu prefiro assumir logo que é olha eu vou-lhe ser muito sincero nunca tive essa experiência não conheço mas tenha estes amigos meus ou tenha estas pessoas conhecidas que sigam o trabalho deles e que conheçam e é muito bom e sejam as pessoas indicadas a explicar-lhe como fazer também não deixas sem resposta podes não saber mas encaminhas para quem sabe sim 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 eu acho que é importante nós conseguimos passar ao próximo aquela ideia de que e é assim que depois também vais aprender porque uma outra pessoa depois vai-te passar essa informação e tu ficas a saber exato e até mesmo em questões de trabalho olha eu não posso fazer este trabalho tenho aqui um colega meu ou um amigo meu dessa forma já pode que é incrível vejo o trabalho dele e tem aí muito obrigado não sei o quê ou ao contrário amigos meus que dizem não tenho tempo para fazer determinado trabalho vou chamar o peixe e vou ligar olha tenho aqui este trabalho esta pessoa quer fazer isto sim senhor podes dizer e eu acho que é nesta partilha que nós conseguimos cada vez mais crescer assim como estes workshops que são extraordinários João estamos mesmo a terminar quero-te agradecer muito obrigado no nosso evento aqui dos dias da casa sustentável queres deixar uma mensagem algo que não foi dito que achas que é importante também termos ser falado eu penso que acima de tudo é as pessoas sentirem-se à vontade para perguntar a pessoas que acham que percebem sobre o assunto e acima de tudo perceberem que nem toda a gente sabe tudo e que devemos perguntar sem medo de se sentirem ofendidas ou sem medo de não saberem a resposta e pronto e tenho quase certeza que todos nós acabamos por crescer mais na partilha do que propriamente a guardar as coisas para nós e dessa forma também ensinas a reaproveitar e a reutilizar o conhecimento todos os teus projetos ensinem realmente sobre a sustentabilidade já que eu mencionaste isso agora também só para terminar uma coisa que eu tento sempre é gravar todos os meus trabalhos para clientes a não ser que houvesse algum que nunca aconteceu eu não quero que publicites ou eu não quero que graves a minha casa ou o meu projeto ou a minha empresa ou não sei o que e eu nunca faria tal coisa mas sempre que me dão permissão eu tento fazer uma gravação de todo o processo do princípio ao fim para depois fazer tutoriais e explicar as várias fases do processo exatamente olha para fazer este projeto vais precisar desta ferramenta daquela e da outra deste material não sei o que nem mais e o processo começa assim passa assim pronto como é óbvio nem toda a gente consegue fazer a mesma coisa porque um nível profissional não é um nível amador claro mas o simples facto de perceber como é que as coisas sim o perceber como as coisas funcionam eu acho que é extremamente interessante para as pessoas eu pelo menos gosto mesmo que não vá fazer determinada coisa de outra área qualquer gosto de saber gosto de perceber como é que as coisas fazem não é pronto só aquele que é gênio é que sabe fazer coisas não é fácil desde que se faça o processo adequado assim como foi este tipo de workshop exatamente João uma vez mais muito obrigado obrigado pela tua presença nos dias da casa sustentável obrigado pela tua presença as tuas dicas foram certamente úteis muito obrigado vamos vai certamente haver aí muitas pessoas a querer fazer aqui a nossa mini horta com o material sustentável é o motivo por que estamos aqui hoje conta assim também muito obrigado por nos ter acompanhado já sabe que ao longo destes dois dias vamos continuar com uma agenda recheada durante a tarde fazemos agora uma pausa para o almoço mas durante a tarde e o dia da manhã a nossa agenda vai continuar portanto fique connosco acompanhe-nos e já sabes juntos pela paixão de saber até a tarde na próxima e aí Obrigado.